Olá galera do canal, vamos ver aqui no povoado de Tijuca, em Perimirim, bora lhe dar uma olhada ali no teste da fúria do som A minha brisa tá montada, já testou, mas acho que não assistou Galera, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe com seus amigos, deixe aquele like Deixe seu comentário aí que estão achando do vídeo, bora lá Um teste lá da fúria do som Just like land and sea, Sam Marie, you're giving me together And I love you, and I want you, I will be with you, love and friend A sequência dominadora, dominadora, fúria do som, aúria do som, aúria do som, aúria do som, aúria do som A verdadeira e única dominadora do reggae do parque 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 Música DJ Wallington Chris Youtube Música 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 Mega brisa do sol Brisa do sol Música 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 Vamos lá meu filho É o mega brisa do sol cara A pineta Mega brisa do sol Brisa do sol A radiola que não dá mordeza pra reggae Mordeza pra reggae DJ Wallington Chris DJ Wallington Chris Música 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 Agora vou aí, vou aí, tchau, tchau Essa é mais uma exclusividade Mega brisa no som Essa sim está em outro patamar Round and round and round you go Down you just want to feel low Round and round and round you go Down you want to feel low Oh, yeah Rock me easy, rap me slow And dancing like a reggae queen Children just watching me Every band you like your groove Oh, yeah Round and round and round you go Down you want to feel low Oh, yeah Round and round and round you go Rock me easy, rock me slow Oh, yeah Down you want to feel low Step into the reggae mood Show them all what you have Show them just what you mean Everybody likes your groove Oh, yeah Oh, yeah Girl, they know you got to laugh Show them all what you got Round and round and round you go Girl, they want to feel low Girl, they just want to feel low Round and round and round you go Go, yeah Down they want to feel low Round and round and round you go Round and round you go Pronto, deu tudo certo né, deu tudo certinho, bora pega a brisa do som ao vivo, segura a pressão Segura a pressão, segura a pressão, segura a pressão, segura a pressão DJ, porque lá tem mais uma mega cacetada Da pega, brisa do som, brisa do som Olha turma, eu vou fazer uma pergunta pra vocês aqui, que é uma pergunta que eu faço, claro, sempre Essa pergunta eu faço de prática, em todos os eventos que a minha presença do som chega e detona, né turminhão Um abraço ao Edmarley, considerado já já batendo papo com ele Quem quer sair daqui só de manhã, dá um gritinho pra me ouvir Gente, essa festa é uma festa que o Marlon Brau, ainda agora há pouco, ele frisou É um festejo, ele anualmente, tá Eu não quero ninguém sair daqui, negócio de dois da manhã, três da manhã não Quem vai sair daqui só seis da manhã, dá um grito pra mim Só seis da manhã, só seis Só seis da manhã Agora quem gostou, dá um grito pra me ouvir Bora DJ é frango, todo show na sequência DJ é o Wellington Cristo E tu Bota a machana Machana O que? Machana Vamos lá Cheio de malícia Demais, demais, demais Agora pra você que é bonito, pra você que é bonito Eu quero todo mundo com a mãozinha pra cima aí, ó Todo mundo com a mãozinha pra cima Todo mundo Eu quero todo mundo Quem tem fé em Deus, eu quero todo mundo com a mãozinha As duas mãos pra cima Eu quero as duas mãos pra cima agora As duas mãos pra cima agora Bola Machana 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 Demais, 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 demais Demais, demais Vambora Machana 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 O show Mega Princesão Nasqueiro número um da galera Aplaudi, João, João, segura, meu filho Vambora Segura a pressão, senhor Machana Machana Sucesso Minha cordila Essa razão daqui é show Essa aqui que passou Mega Princesão Princesão Parade Hora Que não dá moleza pra reggae Mudeza Pra reggae Vambora Não dá moleza pra reggae Não dá moleza pra reggae Não dá moleza pra reggae Vamos embora pra reggae Segura Ê Ê A mega prisa Ê Ê Ê Exclusiva Essa é mais uma exclusividade É a presa do som Essa sim Está em outro patamar Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê A enferram não Eu bato o quê Baca fachalá Bota o favor pra mim Machalá É Demais, demais E bata o que? Bata machalá Machalá Bora minha filha E bata o que? Ó o bruto meu Esse o bruto que é show Esse o bruto que é show Essa é mais uma esquisividade Mega pensando o som Essa sim está em outro Alô, Rodiane Alô, Rodiane Vambora, Tony Tá doido, cara A mega tá passando Tá passando Ok, rapaz Tá passando aí Vamos lá, segura Ui Olha o pato Bora meu filho Bota a penicina, hein, cara Essa é mais uma exclusividade Mega 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 brisa do som É Essa sim Está em outro patamar Em outro patamar Pode deixar de honra Não, não, não Pode conhecer Tá bom A NFM E a mega brisa do som Ao vivo em Pinheiro Aí que tá bom, né Quero ver como é que tem Com a história aí Porque o negócio de tá falando muito A gente não gosta de falar muito A gente gosta de ver o dia e a hora O calor da festa que vai dizer o que vai ser Ah, porque eu não sei o que Ah, come Não, não é assim não Não, 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 não Não, não, tanto é É que eu tenho uma vinhetinha que eu boto sempre, né Agora é só Não, não vou botar não, não vou botar não É de Marlin também aqui É de Marlin parceiro É de Marlin ele vai falar Tudo de meu peidão Eu sei que ele vai Daqui a pouquinho eu vou botar essa aqui, ó Escuta aí, ó Já, já, minha filha Segura o meu Oh Oh, oh, oh É o meu Lodo Miguel Oh 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 Segura o meu Se a minha filha É o meu Lodo Miguel Oh 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 O investimento aqui do Toninho da Brisa é altíssimo É por isso que aqui que a gente tem um contrato, né Há quase, né Dois anos que a gente tá completando aqui na radiola E tem mais um ano de contrato, né E o Toninho falou, opa A gente vai renovar de novo aqui, tá bom? Quando a gente tá time que se ganha, não se mexe Então a gente tá Graças a Deus, investimento alto do Toninho Em sequência, em qualidade, em estrutura E a gente só vai dando só aquele toque final, né Como é aquele mestre, né Só um toque de finale pra galera Pra ver Hoje eu tô a fim de beber 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 Com você, tu é que sabe, vou ficar nesse time aí, nesse time, não vem meu time. Não vai ligar, não me juro que eu te mato. Agora, me disse o quê? Eu sou de ser, 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 eu sou de ser. Ainda sim, tu é o meu amor, lenta sim, tu é o meu amor, com ele e eu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tomei aqui! Ele passou já! DJ! Com a base de combinação! Exclusiva! DJ Wellington Cris,one parta! Vamos, vamos, e quinta-se pessoal E pra definir a tarde stay Olha aí, olha Como fazer problemas e o que vai fazer Quebra, 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 quebra Só o brate que pode salvar Vai na área É o brate que somos mais puxas Renascar meu amor Renascar meu amor Venha Zanguzi a meu amor Lá doce a meu amor Everywhere is warm A doido A doido Doido E ai Venido e o que? Venido e já Vamos lá, só vem comigo Pra jeito, vamos lá Aqui, aqui Você Venido e já Pode ligar, viu Venido e já Eu até me meter Eu até me meter É de noite Venido e já Doido, rapaz Venido e já Mega brisa no som A sequência A sequência é muito louca, meu velho A sequência é muito doida Bota aí a vinheta, pai Segura a pressão Segura a pressão Segura a pressão do DJ Porque ela tem mais uma mega cacetada Da mega Brisa do sol Brisa do sol Brisa do sol Sempre dá Esse cara manda mensagem pra mim todo dia É um cara parceiro Irmão, grande DJ A gente tem um carinho Por essa pessoa aqui, meu irmão Fica à vontade É um cara Legal, Frank Boa noite Boa noite, turma Boa noite, turma Boa noite, coxa legal Essa festa maravilhosa É um festejo tradicional Já toquei muito ali na época Com a brisa do som Assim que eu cheguei em Pinheiro Com a Black Live também Toda este grande Que a gente teve até hoje É tradição Galera aí, chega junto Sempre carria Bom dia de semana, né? Como hoje Terça-feira Galera, curte legal E é bom demais A brisa do som Tocando bonito A brisa do sol Tocando bonito A brisa do São Antônio Toda equipe de montagem Galera aí que faz a ligação A turma de Pinheiro Para o Crema Galera aí de Batalhona O Vivaça O Coiote É demais Daqui um pouquinho aí A turma vai começar a tocar aí As novas da Praia Eu vim pra curtir Fazer tempo aí Que eu não curti essa rádio Uma última vez Eu sou ele lá na praia Vamos atrasar Eu sou ele que faz a memória Na oportunidade do Rio O que é? Mas em novembro Vamos lá Qual vai ser das rádios 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 Eu passo a fazer nesse semana aí, todo dia a gente corta uma groga. Arnô, tudo, todo mundo. Valeu, Frank, Banda Fê, Marlon Brau e família. Valeu, um abraço, estamos aqui na área com o seu, até mais horas. Beleza, é 12, né? 12 de novembro, o encontro está marcado em Ponta do Santana. Médica Brisa do Som e o Leão, a Liga FM. Aí, Pedro, pode ser assim para os DJs? Vai para cima, Leão! Não pode ser assim, não pode, não pode. Seria bom, Gilmar, se fosse todos os DJs, mas todo mundo, eu sei que vai, conheço, Pedro, eu conheço meu povo, vai todo mundo tocar lá comigo. Esse dia vai, todo mundo, eu sei que vai. Coisa nova aí, ó. Bora, vamos lá. Esse tominha danada, é todo dia, ele está comprando música internacional. São músicas que dão mais trabalho para fazer, são músicas mais caras, tá? São músicas que a gente escolhe na ponta do dedo. Não é dos dedos, é só da ponta de um dedo. Uma coisa nova. Alô, careca! Vamos lá, papai! Vamos lá, galera! Vamos lá, galera! Ei! Oh, Bessie! O que tu toca? O que tu toca, o que tu toca, o que? Pelo da sala! Oh, Bessie! Para a média! O que tu toca, o que? Vamos lá! Rebe! Rebe! Chega! Para, Frank! Bota a vinheta, cara! Essa é a mais boa exclusividade. Mega brisa do som. Essa sim, está em outro patamar. Oh, Bessie! Oh, Bessie! Why you so chatty chatty? Oh, Bessie! Why you so chatty chatty? Essa sim, está em outro patamar. Oh, Bessie! Oh, Bessie! Tu é doido, né? Why you so chatty chatty? Pega leve, Frank! Pega leve, Frank! Em me left to bring it in your house, I talk! Chama a moda, eu vou! Oh, é! Oh, sapatinho, sapatinho! Oh, Bessie! Boom! Vamos lá, Frank! Chega! É Frank! 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 Oh, Bessie! Exclusiva, bebê! Oh, Bessie! Aí tu toca pra mim, aí tu toca pra mim, bonita! Oh, Bessie! Sai de parada, viu? Mas eu sou chatty chatty! Sai de parada! Vamos lá! Ei, 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 ei! Oh, Radiola! Oh! Oh! Mega brisa do som, brisa do som, brisa do som! A Radiola que lanta, beleza pra regueio, beleza pra regueiro! Ok! A Babeliane, cadê ela? A empresária! É tudo com ela! Oh, bada, bada, lona! E, lona! Alô, Gia, alô, começando com a amitude E quando você check it out, like, you're so meek Ô, 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 ô Ô, meu Deus, meus poderes Ô, 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 ô Tá na rádio, ó Tá vindo, 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 vindo Aí, ó Aí, ó, dia azul, dia azul Comandador de ônibus lá, dia azul, não Comandador de ônibus lá, dia azul É, vai lá, fala que tá preparando Aí, ó, demais, esse cobrador de ônibus aí, dia azul Também, que é Toninho da Brisa aí, ó Meu amor, tudo bem? Vamos lá, Alô, minha Fernanda Como é que? Vamos ver DJ Wellington Cris, tudo Se casando Alô, Viviane, segura bem, prezado Essa é mais uma exclusividade Não é caprisa do som Essa sim, está em outro patamar Aqui que eu faço a pimenta, sou eu 12, 14, 14, eighties, what's a fucked up? Being aitionally in that game Missing là tu games Talks like we gonna watch them play Nova Chicago 5, 5, we got into that stadium Rocha, Hammer, Rocha, geek it in the neck, it's your goal Não me hour, não me hour Eu vou ficar com isso Jumbo, jumbo, chumbo Jumbo, chumbo Jumbo, jumbo Jumbo, jumbo Jumbo É assim que ajumam E assim a BLO B три grêm de potes Jumbo, um E aí E aí, Manitão? O Sérgio com você? Vamos lá! Vamos lá, garoto! É coisa nova! A partir de agora é só coisa nova! Chega mais, chega-se! O que? Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá, garoto! Vamos lá, papai! A partir de agora é só coisa nova! Essa é mais uma exclusividade! Mega! Mega a brisa do som! Essa sim, está em outro patamar! Vamos lá, papai! Vamos lá! Que bom! Vamos lá, papai! Vamos lá! Vamos lá, papai! And now you are alone! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, papai! Vamos lá, papai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, papai! 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 Vamos lá! Vamos lá, papai! Vamos lá, papai! Vamos lá, papai! Amém. Amém. Bora ver que o clima não para. Para não. Aqui a Mega. A Mega Brisa do Sol está na área. Vinheta Frank. Mega Brisa do Sol. Essa não treme na base. Babar. Essa faz tremer o sol. Tremer o sol. Cara, quando eu toco mistura. Doninho da Brisa fica violenta assim. Com uma cara feira. Toda semana. Nove, doze mil reais em mil músicas. E tu vai tocar forró. Mas tudo bem. Claro. É só um comentário. Comentário para a galera. Brincadeira. Mas já já vamos fazer mistura para vocês. Claro. Quem quer ouvir a mistura? Quem quer ouvir as pedras? Quem quer ouvir a mistura? Não. Foi assim. Vou tocar mais uma pedra. E na volta eu vou fazer a mistura. Um funkzinho para a galera. Sabe que é o funk? Tu vai dançar o funk? Tu sabe dançar o funk? Se eu tocar um funk e você não souber dançar o funk. Tu vai ver. Isso aqui é o velhão Johnny Orlando A bilheta é minha, eu é que boto Essa é o velhão, esse aqui é a cabeça do som Essa sim está em todos os patamar Bola pra mim Olha a sintonia enjoada, ele escolhe e só compra pedra de verdade Negócio de couro comigo aqui no meu canal Essa é mais uma exclusividade Pega a brisa no som Essa sim está em outro patamar Olha o velhão Johnny Orlando Aqui em cima para mim Olha É doido compaio Olha o barco de roupa da piscina Olha o barco de roupa da piscina É doido compaio É doido compaio A sequência louca Olha aí Agora que eu vou, tô só no batismo Eu quero ver que eu vou, tô só no batismo É doido compaio É doido compaio É doido compaio É doido compaio É doido compoio É doido compaio É doido compaio Cionalidade Aí tem alguém do freueio Aqui tá um dano Para diminuir, ó É doido compaio Aqui vai Tá com agindo, né spend Não canta a sequência Things are getting worse Day after day Andoio Here we went, I pray Here we went, I pray What kind of a world We are all in the end There's no love Everything is crashing Aí tudo bem, tudo bem Aí tudo bem Lost in this Sovereign I'm tied To a tribulation A muita varada, meu irmão A muita qualidade A muita sequência A muita merda A brisa do som E você dançando, claro A sequência do DJ DJ É Frank Ele A radiola predestinada O sucesso Mega 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 brisa do som E sua sequência fascinante A sequência é muito louca, né? É isso aí A sequência é para reguero nenhum Vou tirar até aqui o eco do microfone A sequência é para reguero nenhum Não botar defeito É só pancada É só tiro Mega 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 brisa do som Mega 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 brisa do som Mega Versa de Som, a voz do mesmo da galera Essa é mais uma em... É, 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 essa... Essa, 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 essa... Essa é mais uma exclusividade Mega Versa do Som, essa sim Está em outro patamar I'm all of my time Oh, yeah Que radiola é essa? Que radiola é essa, Frank? Mega brisa do sol Brisa do sol A radiola que não dá Boleza pra reggae Boleza pra reggae Exclusiva Essa é uma exclusividade E o mega brisa do sol Essa cimenta está em outro Matamá Oh, yeah, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Between you and me Oh, yeah 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 Vem comigo, papai Hey All of my time Oh, yeah Vai, vai Vem comigo Oh, yeah Oh, oh 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 No meio Vem comigo Oh, oh That's it Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Tell me why O show vai aqui ó, o show vai comigo O show vai comigo O show vai comigo O show vai comigo O show vai comigo